Eu gostaria de compartilhar o que o Senhor tem ministrado ao meu coração nos últimos tempos, nos últimos dias De que quando nós nos apresentamos diante do Senhor, como Jesus nos ensinou a orar e o Senhor nos ensinou a reconhecer Deus como nosso Pai E quando nós nos ajoelhamos, nós não oramos só pela nossa vida, mas nós oramos como um só corpo, carregando o nome de uma família Assim como o apóstolo Paulo dizia, eu me coloco de joelhos por essa causa, como que carrega o nome da família E tudo que o Senhor começa a tratar com cada um de nós, na verdade está tratando com o corpo todo dele, porque nós todos somos a sua noiva E o Senhor Jesus está preparando uma noiva que consegue descansar E muitas vezes a gente acha que a gente vai impressionar esse noivo com o nosso muito, com o nosso muito esforço, com o nosso muito trabalho E nós às vezes estamos igual Marta, fazendo tantas coisas para Deus, mas nos esquecendo de estar com Ele, de estar desfrutando da presença dEle Nós não somos merecedores de estar aqui, às vezes a gente vem na Santa Ceia E a gente diz, não, eu fiz tudo certo, eu morei, eu me consagrei, então eu posso tomar Como se o nosso esforço fosse fazer a gente merecer isso, nenhum de nós merece O que Cristo fez, nenhum de nós merece O irmão mais velho do filho pródigo achava que, poxa pai, mas eu fiz tanto para o Senhor e tenho estado ao seu lado durante todo esse tempo E o Senhor nunca preparou nada para mim E na verdade Ele não havia reconhecido que não era pelo seu muito esforço que Ele ia ser filho Mas Ele era filho por direito e por herança E cada um de nós, nós somos filhos, pelo que Cristo fez por nós Ele nos concedeu o direito de clamar-nos a papai Então hoje, quando nós estivermos no momento da ceia Se assente à mesa com Ele, desfrute da presença dEle Não pense se você, às vezes, errou ou fez alguma coisa e fala aqui Ah, eu não mereço, nós nunca merecemos, ainda que façamos tudo Nós nunca vamos merecer Mas Cristo nos deu o direito de se assentar com Ele Amém? 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 Tanto que trabalhei, tanto que me desgazei, tanto que o sol me queimou Cuidando da vida que não era minha, tentando achar o amor, tentando te impressionar Será que eu devia encontrar sua felicidade? Tanto que trabalhei, tanto que me desgazei, tanto que o sol me queimou Cuidando da vida que não era minha, tentando achar o amor, tentando te impressionar Será que eu devia encontrar sua felicidade? Tanto que trabalhei, tanto que o sol me queimou Em casa, na mesa, em meus, meus irmãos Eu descobri a extensão do Senhor Sem pavos, só pavos, longe das mortinhas Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem que me pôr Num local A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem que me pôr Num local pra mim E os meus esforços não cumpram Deus Os meus esforços não te cumpram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Os meus esforços não te cumpram Deus Os meus esforços não te cumpram Eu só te conheci Quando aprendi a descansar Em casa, na mesa Em meio aos meus irmãos Eu descobri que A extensão do Senhor Sem pavos, só pavos Longe das montidões Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família Carrego o nome da família Denver Carrego o nome da família Carrego noRe. Carrego o nome da família Aqui tem filho e mãe, tem um lugar pra mim A tua mesa cura, a tua mesa cura Aqui tem filho e mãe, tem um lugar pra mim Carrega o nome da família Carrega o nome da família